Quando eu era moleque, bom, eu morei no Rocha, lá no Rio de Janeiro, a minha vida inteira. O Rocha é... Sotaque é bom demais, né? Eu gosto, eu gosto. Gostoso de ouvir. Eu gosto. É legal, tu falou, não tô zoando, não. Não tô zoando, não. É, ele dá esses botes de mim. Entre linhas, ele dá esses botes. Eu também sou. Suado. Se liga. Sotaque gostoso de ouvir. É meio, parece que eu tô cantando, né? É meio delícia, assim, você vai... Agora, se eu falar isqueiro, 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 o que que eu tô falando? Isqueiro. E chiqueiro também, pô. É, chiqueiro, isqueiro, 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 isqueiro. Porco tá no isqueiro. É, já deu ruim, já. Mas enfim, e aí eu morei 30 anos ali, e assim, lá no Rio a gente costuma, pelo menos a nossa galera lá, costuma dizer onde é um lugar pela proximidade das favelas que tem. Então o Rocha é bem perto da favela da Mangueira, da favela do Jacarezinho. É, vivi ali uns 30 anos, cara. Tá, é, 31, por aí. E aí, é... Isso é o quê? Zona Norte? Zona Norte do Rio. É aquela parte do Rio que não aparece na novela. Tá bom. E tem uma galera que fala assim, pô, o Rio é maneirão, eu queria morar no Rio. Só na... Só naquela do Lêber Pontal ali, né? É, é isso aí. Então assim, 20% do Rio é o que esses caras já viram na vida, entendeu? Passou o túnel ali, passou o rebouço e já era. É outra parada, outra história. Tá. Mas enfim, é... Morei ali muito tempo, depois eu fui... Depois eu mudei pra Curitiba, cara. E aí, quando... Pera aí, mas pera, eu tô pulando um montão de coisa. Morando no Rio... Temo tempo, tá tranquilo. Morando no Rio, é... Eu... O meu primeiro... Na verdade, eu estudei nos colégios federais, porque meu pai encheu meu saco pra eu fazer uma escola porque era pública e de qualidade, tá ligado? Você tem mais irmãos, Igor? Tenho três irmãos. Três irmãos. Porque meu pai, ele ficou duro, ele faliu, foi pro espaço, a parada dele, em 92, eu acho. Uma parada assim, com lance de... Plano Color? Plano Color. Plano Color, depois teve o que ele faz, silkscreen. Fazia, né? É... Aí... Silkscreen. É. Tipo desenhar em camisa. Tá, é... Putz, eu chamava outra coisa isso. Meu pai trabalhou com isso. É. É, caramba. E aí... E aí, começou a vir coisa... Começou a chegar a camisa da China, importada mais barato, assim, foi quebrando os clientes dele e ele quebrou também. Ele também parou no tempo. É verdade. É decalque. É decalque. Pode ser decalque. Você faz... Geralmente chama disso quando tá imprimindo nisso daqui. Tá. Tá ligado? Tá imprimindo no chaveiro. Tá bem. É... Trabalhei com meu pai um tempo pra ajudar ele lá. É... Depois... Serviu o quartel, cara. Vocês serviram? Não. Eu não. Eu... O que que tu falou lá? Eu queria jogar bola. Tu falou, quero jogar bola? Eu já tava quase me profissionalizando no São Paulo e o São Paulo deu uma mãozinha. Entendi. Mas eu quase fiquei justamente porque eu jogava bola. Os caras queriam que eu jogasse bola no quartel. Pro time do quartel. Imagina, a história poderia ser completamente diferente. Eu tentei entrar no... E aí eu consegui. No CPOR. Eu tentei entrar no CPOR. Todo mundo que é mais playboyzinho quer entrar no CPOR. É, o coxinho ali foi entrar no CPOR porque aí era mais tranquilo. Não, é porque no CPOR tu tem que... Fazer carreira, né? E tal. Não, no CPOR você pra entrar lá tem que tá cursando um ensino superior. Entendeu? Tá. E não é pra todo mundo essa parada. Entendi. E lá você não é exatamente carreira. Também são sete anos, só que você é oficial. Então tu é tenente. É que os meus primos eram meio de família e tal. Aí eu tentei ir ali, mas não rolou. Eu não, cara. Eu fui recrutasso mesmo. E eu queria entrar porque eu queria ganhar um dinheiro pra pagar a internet. Eu queria ter internet em casa. Pra pagar a internet. É. E sabe quanto é que era o soldo? 150 reais, cara. Em 2004. Eu ganhava mais de transporte do que de soldo. Você tinha um nome de guerra lá? Era Igor. Sempre foi Igor. Sempre foi Igor, é. Eu não tinha outro Igor. Não tinha outro Igor. Eu era o número 235. Cara, tem umas paradas que eu lembro até hoje. Cara, eu lembro de uma senha. Eu tinha um número na paleta. Eu lembro de uma senha. É porque assim, tu... Lá, assim, no meio da galera você é um número. Ok. O cara chamou 235 e sou eu, entendeu? Tá. É... Cara, teve uma parada. É... Porra, eu não lembro o que ia falar. Você tá moscando nas ideias, não tá não? O que que tá acontecendo com você? Não, eu ia falar um bagulho que tem a ver com o quartel. Você lá tinha número, tinha número, todo mundo lá era número e tal. Você era o 3, não sei o quê. Mas enfim, aí eu ganhava 150 reais de soldo e 180 reais de Vale Transporte. Porque tinha um macete, eu pegava um ônibus pra ir. Mas eu sabia, porque eu fiquei amigo dos caras lá, eu sabia que até duas passagens eles não faziam auditoria. Aí eu pedia duas passagens, entendeu? Então eu pegava mais dinheiro de Vale Transporte, que sobrava uma grana. E aí eu conseguia pagar a internet. Fiquei lá um ano lá e eu fiz prova pra universidade. Passei pra Federal Fluminense, fui fazer letras lá. Letras? Então eu me formei em letras, mas não foi lá. Você formou em letras? Formei. Só que aí eu fiz só seis meses lá, porque nessa mesma época, pra bancar as paradas, eu fui trabalhar de estoquista da Líder Magazine. Então aquele cara foi colocando coisa pros caras não roubarem, sabe qual é? Sim, aquelas... É, o tagzinho. Então, só que eu não tava dando trabalhar, ir pra faculdade, chegar em casa, que era uma coisa muito longe da outra. Então eu tinha que sair da minha casa da Zona Norte, ir pro centro, trabalhar. Do centro eu tinha que pegar uma barca pra ir pra Niterói pra estudar. Então, assim, eu conseguia ficar em casa por dia umas quatro horas, cinco horas, vai, pra dormir. Você ficou um ano no exército? Fiquei um ano lá. Tinha aquela treta de limpar banheiro e tal? Tinha, pô. Isso daí é normal, na verdade. Praxe. E era maneiro porque... Bom, o que me tirou de lá muita coisa, porque assim, você pode tentar. Tô dizendo que rolaria. Mas eu posso tentar engajar e ficar, virar soldado antigo e tal. Mas, pô, receber ordem de gente burra, meu irmão, é a pior coisa, cara. E o maluco é mais burro que tu. E ele manda tu fazer uma parada que tu tá vendo que é burrice e tu tem que fazer? Puta, isso é foda. Puta, cara. Puta, cara. O esporte na tua vida, zero. Cara, a época que eu mais... Você já se aventurou. Que eu nunca me... Cara, eu fiz natação. Mas, quando eu era muito moleque, não sei se conta. Meu pai e minha mãe, na verdade, me colocavam pra competir. E se eu ganhasse uma medalhinha ali, rolava um prêmiozinho, entendeu? Um incentivozinho ali. É, me dava, sei lá, um joguinho de videogame, uma parada qualquer, tá ligado? Mas aí meu pai ficou duro. Quando ele ficou duro, acabou o videogame, acabou a natação, acabou a porra toda, entendeu? Aí você teve que correr atrás. É. Porque aí seus irmãos. É. Isso foi uma parada que meu pai me falou outro dia. Eu fiquei até... Eu fiquei até meio sentido, na verdade. Porque não é que eles me abandonaram ou qualquer coisa assim. Era só que não dava mesmo pra me ajudar, entendeu? Era todo mundo duro, tava todo mundo no sufoco. O não era não. O não era não. O não era não. Porque eu, e assim, eu cresci entendendo isso. Eu fiquei velho rápido, porque isso aconteceu, aconteceu pra mim, foi cedo, eu entendi tudo o que eu tava falando. Você é o mais velho dos seus irmãos? Eu tenho um irmão que é filho só do meu pai, mas da minha mãe eu sou o mais velho. Tá. É... O mais velho, ele é sete anos mais velho que eu, aí eu tenho um que é três anos mais novo, eu tenho um que é doze. É, só por causa dessa necessidade, de repente, de ser o provedor, né? A necessidade de, de repente, ajudar a família ali, por ser o mais velho e tal. Eu fui ajudar a família mesmo depois. Não sei se eu sou sincero que eu ajudava em casa, mas não era, tipo, meu pai e minha mãe não pagavam, sei lá, conta de luz, entendeu? Sim, sim, sim. Eu ajudava aqui e ali. Hoje que é outra história. Sim. Mas lá, quando eu tava na Líder Magazine, o caralho, não sei o quê, eu simplesmente tive que parar com tudo isso daí, porque não dava tempo de fazer. Aí eu fiz uma... Fui trabalhar numa empresa de ar-condicionado, fiquei lá há alguns anos, e aí a minha mulher, que eu comecei a namorar quando eu tava no quartel, em 2004, ela... Isso em 2006. Ela falou, cara, faz o ProUni, faz aí uma prova aí e vai estudar. Porque a minha faculdade tava trancada, que eu não conseguia ir. Aí eu fiz, passei, uma faculdade perto da minha casa, perto de onde eu trabalhava, e ali eu fiz, terminei em três anos e meio, a faculdade de letras, e dei aula há um tempão, cara. Jura? Dei aula de inglês sete anos. De inglês? É. Só que hoje eu já tô há mais tempo sem dar aula do que eu dei aula. Sim. Mas eu dei aula na cultura inglesa lá no Rio. Música Música